Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas, espero que o dia de hoje esse programa possa fazer muito bem a sua vida, por isso quero deixar aqui um versículo bíblico em João 3,16 que é o coração da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas que tenha a vida eterna, é o filho de Deus, o Salvador, Yeshua Hamashia, o Cristo, filho do Deus vivo, muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre os dons do Espírito, um tema muito polêmico, muito debatido e hoje vamos tentar aqui mostrar algumas linhas de raciocínio em relação aos dons espirituais, será que eles continuam, será que eles cessaram, onde eles estão, será que os dons são só do Espírito ou existem dons naturais, vamos tentar entender um pouquinho, baseado aí em 1 Coríntios 12,14, falar um pouquinho sobre esses dons, para participar do programa de hoje eu convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e é graduado em História, Otávio Silva, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado Pablo, a parte do Senhor a todos os telespectadores, aos companheiros que aqui estão participando, Deus abençoe a todos. Muito bem, ele também que é pastor auxiliar da Igreja Batista Renovada em Queimados, bacharel em Teologia e está cursando História, Bruno Alves, bem-vindo Antenados na Geral. Muito obrigado Pablo, é um prazer retornar a este lugar, que Deus abençoe os telespectadores e nos dê um debate muito produtivo. Ele também que é pastor, bacharel em Teologia e missiólogo, Márcio Silas, bem-vindo mais uma vez Antenados na Geral. Bom, que Deus abençoe a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui mais uma vez, Pablo, Deus abençoe sua vida e dos caros colegas, espero que Deus seja glorificado nesse debate. Ele também que é pastor da Assembleia de Deus na Zona Sul, é dirigente de uma congregação na Rosinha, também meu amigo, pastor Bruno Albino, bem-vindo Antenados. Valeu Pablo, é uma alegria estar aqui mais uma vez e creio que será um debate de crescimento para todos os nossos telespectadores e também para as nossas vidas, que o Espírito Santo venha esclarecer a mente de todos. Vamos lá então, muito bem, a Bíblia nos fala em buscarmos os dons do Espírito, os dons espirituais. Estes dons nos são dados para contribuirmos no crescimento do Evangelho e na pregação da Palavra de Deus. Porém, muitos destes dons não são compreendidos e talvez por isso não estejam sendo buscados. Existem dons que se manifestam no físico e outros no campo da mente, mas todos contribuem para o bem daqueles que estão em Deus. Hoje vamos falar sobre os dons espirituais. Pastores, vamos lá. Vamos começar aqui pelo princípio. O que significa dom? O que significa a palavra dom? Vamos começar aqui pelo Otávio. Dom é dádiva, aquilo que é concedido a alguém. No caso dos dons espirituais, são as aptidões que não são cognitivas, não são da mente do ser humano, passa pelo cognitivo, como foi falado, tem as questões que alguns dons passam pelo cognitivo, vão passar pela parte física, vai haver uma manifestação física desses dons, no caso dos dons de línguas, da profecia, há uma verbalização de verdades divinas no caso da profecia, mas não são produtos do homem, é diferente dos talentos. Esses dons que a gente chama de dons espirituais são aptidões concedidas por Deus para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. É um presente, é um presente de Deus. E, Márcio, há uma diferença? Existem dons naturais e dons espirituais? Dá para dividir essas duas coisas? Quais são os dons espirituais? Como é que a gente pode discernir quais são eles? Muito boa pergunta, eu vou aqui ampliar um pouco o termo, antes de mais nada, a expressão dons, ela vem do grego de charismata, charismata é uma palavra correlata de charis, charis, a gente sabe que é o termo utilizado para graça, isso já indica a origem dos dons espirituais, a origem dela é a graça de Deus e eles são distribuídos pelo Espírito Santo a fim de capacitar os cristãos. Agora, o que seriam dons naturais? Dons naturais são talentos que as pessoas ou nascem com esses talentos, ou essas pessoas adquirem a partir de um trabalho cognitivo com essa pessoa que a gente chama de inteligência cognitiva, que não é aqui hoje o nosso campo de análise especulativa desse programa. Agora, quanto aos dons, é importante a gente separar sim, porque há os dons, inclusive na escritura, os dons chamados dons naturais, tá entre dons naturais, a gente tem os dons ministeriais, a gente precisa bem entender isso aqui, porque os ministérios fazem parte do que a gente chama de processo da institucionalização da igreja. Então, esses são dons naturais que vão ocorrendo a partir do serviço que um cristão presta à comunidade de fé na qual ele está inserido. Então, o governo, o governo seria um dom natural? Seria um dom natural. Entre outros que a gente tem, os ministérios, por exemplo, o ministério de serviço, a gente tem na Bíblia o socorro, o ministério de misericórdia. Esse é um ministério natural, claro que ele é dinamizado pelo Espírito, que concede essa faculdade a uma pessoa de amar e estender as mãos a ela. Então, o dom, na verdade, não se restringe a apenas nove, na verdade, parece que o dom tem muito mais do que nove, tem as variações dos dons que podem ser manifestos de várias formas, por exemplo, cura. Cura pode ser aquela cura instantânea, o homem ora, a mulher ora e a pessoa é curada, mas pode ser também uma sabedoria que a pessoa recebe de Deus para fazer um remédio para curar. Então, existe, na verdade, uma variação. Comenta um pouco sobre dons também, Bruno. Bom, aquilo que o nosso querido pastor Otávio e o pastor Márcio falaram é de total relevância e importância. Sempre levando em consideração a capacidade dos termos e das colocações serem um pouco mais abrangentes, como você bem disse. Eu penso que o dom não está fechado, também não acredito que ele seja relativizado, mas sempre há uma abertura maior. Por exemplo, você deu o exemplo da questão de uma enfermidade, de uma cura. Eu acredito que o dom, dado pelo espírito, tem a capacidade de gerar dentro desse conceito cognitivo, do pensamento, da consciência do indivíduo, para produzir aquilo que será a solução para o determinado problema, sem necessariamente uma manifestação transcendente direta. Passando por esse campo cognitivo e da colaboração da psicologia, da consciência do indivíduo. Então, eu penso que está aberto. A questão dos dons já foi dito aqui de forma bela pelos companheiros. Eu só queria fazer um acréscimo acerca da importância dos dons. Já foi dito aqui no original pelo nosso mestre, Márcio Silas, acerca de que é uma dádiva dada por Deus. E além de ser uma dádiva dada por Deus, o dom tem a função da diaconia, de um serviço. O dom é para um serviço maior. E tem outra função, que o Espírito Santo começa a nos energizar para que outras vidas sejam alcançadas. Então, a função priori do dom é que esse dom seja para o serviço de Deus, foi dado por Deus para o serviço dele, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, o dom não é para a minha vaidade, não é para o meu engrandecimento. O meu dom que eu recebo de Deus é para que outros sejam abençoados, é para que outros sejam alcançados e para que a Igreja de Cristo seja edificada. É difícil a gente estar num ambiente espiritual e uma pessoa manifesta um desses dons e só é abençoado um indivíduo e tem um coletivo, tem todo um grupo e todo um culto para, toda uma reunião para, para a gente ouvir apenas algo acerca de um indivíduo. E eu penso que isso tem pouca validade para a Igreja. Eu acho que o grande valor está na manifestação do dom que edifica toda a Igreja. Todo o corpo é edificado. Então, o propósito do dom é esse, servir a própria comunidade, o próprio corpo de Cristo e cada um, Deus distribuiu o dom. Existe alguma pessoa que tem todos os dons? Ou como é que Deus faz em relação a isso? Um ser humano tem a capacidade de ter todos os dons? A Bíblia fala de fruto, não os frutos, o fruto. Parece que o fruto é dividido... O camarada não deve ter apenas um fruto, ele deve distribuir. Claro que ele pode se destacar em um deles, mas o fruto, na vida de um ser humano, de um cristão, deve testemunhar em todos eles. A misericórdia, a graça, a longa-animidade, a benignidade. Então, assim, da mesma forma acontece com os dons, o cristão pode ter todos os dons ou ele recebe de Deus um para poder edificar o corpo? Como é que funciona essa distribuição de Deus? Essa questão do fruto, eu vou recorrer ao exemplo da Escola Dominical, aquele exemplo bem básico que nos faz entender o que seria o fruto. O fruto é como uma laranja ou uma tangerina com seus diversos gomos. É um fruto só, mas sem aqueles gomos não é o fruto. Então, a pessoa que não possui longa-animidade, benignidade, essa bondade, esse amor, essas coisas que fazem parte do fruto não possuem o fruto em si, né? Ela está em busca de possuir o fruto do Espírito porque o fruto é um só. Não há um fruto da longa-animidade, o fruto de ser benigno. Agora, a questão do dom, não. A questão do dom, o dom, ele não é um dom só que se divide em várias partes. O dom, cada dom serve a um propósito. E a graça, como já foi falado, a graça de Deus se manifesta a cada um dentro daquilo que é útil para a igreja. Então, a pessoa pode possuir os nove? Pode. Mas eu acredito que a pessoa que não possui e cada um vai se completar. Por isso, Paulo, ele usa a metáfora do corpo, né? Porque um corpo não tem só pé, só mão, só braço, né? O corpo, ele vai se interligando, se completando para que o organismo funcione. Você pode estudar até separar do corpo, né? Quando você vai estudar sistema nervoso, você estuda sistema nervoso periférico, autônomo, central, mas é uma coisa só, né? Se funcionar só o periférico, deu erro. Então, assim é a igreja. Eu acho que vale destacar também que não existe dom melhor do que o outro, né? Hoje, nos dias de hoje, né, Márcia? Parece que tem pessoas que valorizam mais alguns dons. Por exemplo, a pessoa fala em línguas, acha que aquela pessoa é espiritual porque ela fala em línguas. E aquela outra que presta socorro, de repente, não tem tanto destaque assim. Como é que a gente deve tratar? Existem dons melhores do que os outros? Ou todos os dons, cada um tem a sua função, né? Como é que a gente deve tratar esses dons? Até para ensinar a igreja, porque às vezes o cara vem profetizando, aí as pessoas acham que aquela pessoa é seguida, ela é admirada, ela é requisitada no meio da comunidade porque o dom dela é um dom de destaque. Mas como que a gente deve lidar com esses dons? Bom, eu quero só voltar, antes de responder essa pergunta, voltar aqui rapidinho à sua fala. Quanto a curar, a gente vai ver na lista dos dons e é interessante que você relacionou aqui até de maneira, vamos dizer assim, sem que você fizesse o link. Porque você tem na lista de Paulo de 1 Coríntios 12, falando desses dons metafísicos, você tem nove dons que a gente divide em três classes, né? A gente tem os dons de elocução, os dons de poder e os chamados dons revelacionais. Então, essas são as três listas dividindo esses nove dons e a gente tem na manifestação do fruto, nove frutos. Não há, aliás, não há ali nenhuma coincidência, né? A gente tem um link muito importante a partir disso, porque você vê que o fruto, ele literalmente é um. Por quê? Porque ele aponta para a máxima do cristão. A máxima do cristão é se parecer com Cristo e o fruto são aquelas qualidades que fazem parte da vida de Cristo e que são modeladas em nós a partir da obra do Espírito Santo. Agora, voltando aqui, você falou de cura. A gente tem, inclusive, nas nossas traduções é importante isso, porque isso faz parte do original grego, está lá, dons de curar. Eu não vou abrir toda a questão, que é uma questão ampla, mas isso aqui a gente mostra, aliás, que nessa própria manifestação metafísica de Deus, você tem distinções, porque se existem dons de curar, a gente tem os teólogos divergindo, teólogos norte-americanos, teólogos brasileiros que vão divergir quanto à explicação que eles vão dar sobre esses dons de curar. Alguns afirmam que um tem o dom de curar para uma determinada enfermidade e o outro, Deus manifesta essas maneiras de curar de maneiras misteriosas. Quanto à questão de Deus curar através da medicina, a gente teologicamente tem uma palavra aí que a gente usa para isso aí, que é a imanência de Deus, que nos faz enxergar que é Deus quem dá sabedoria aos médicos, aos clínicos, aos farmacêuticos e, principalmente, Deus nos dá a matéria-prima para fazer o uso disso. Voltando para a questão dos dons, e eu fecho aqui... O Silas é sistemático, tem que passar até chegar lá, tem que passar. Até chegar lá, sou bem sistemático. É minha toga. É. Agora, voltando à questão do dom, você fez uma pergunta que eu acredito que os companheiros aqui vão somar bastante. Nós temos esse problema hoje da hipervalorização do dom. E por que nós temos esse problema da hipervalorização? Porque nós acreditamos que o dom, ele serve para nós como a luz da ribalta, aquela coisa de eu sou astro e aponta os holofotes para mim. Então, o dom não é uma propagação de merchandising de alguém. A igreja deve ver os dons. O pastor Bruno Albino foi bem sensato, sucinto e lúcido na colocação. Os dons expressam diaconia. Eles são dados para equipar e edificar a igreja. E, aliás, o dom que hoje é hipervalorizado em nosso seio pentecostal é o dom de línguas, que, na verdade, você vê ali na lista dos dons, ele aparece como último. É incrível isso. Ele aparece como último. Por quê? Porque é o único dom que não é para edificação do corpo. É para edificação individual. Por isso que ele aparece na lista como um dos últimos. Forte, hein? Vai ter um debate longo aqui. Esse aqui é só o primeiro bloco. Está esquentando. Já foi para a conta. Estou em dois minutinhos. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí com dúvida, está querendo aprender mais sobre dons do espírito, dons espirituais, não sai daí. Vamos para um break. Antenados, voltar já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral, falando sobre dons espirituais. Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é a sua presença aqui conosco, sempre aprendendo sobre a Palavra de Deus. Sempre digo que Antenados na geral é Antenados na verdade, Antenados na Palavra, Antenados em Cristo, o programa que exalta a Palavra de Deus. Muito bem. Vamos, então, voltar aqui para o tema. Antes, lembrando que você pode participar conosco. O telefone passa debaixo da sua telinha. Nesse momento, tem um mar de gente que nos assiste, o Brasil inteiro nos assiste e manda perguntas, manda temas. Você pode mandar também. Anota aí, salva no seu Android, no seu iPhone, envia, grava um vídeo no WhatsApp, visita nosso canal no YouTube. Esse programa vai para lá, você vai poder rever, compartilhar, dar um joinha, participe. Temos uma página no Facebook onde colocamos os melhores momentos, viu? É muito importante a sua participação. Pastores, vamos lá voltar sobre os dons espirituais. No primeiro bloco, nós falamos sobre o destaque de alguns dons que parece que existe uma espécie de bop, uma relevância maior. Por exemplo, dom de línguas, profecia, cura. Parece que esses dons estão em destaque no nosso meio. Vamos falar um pouquinho sobre eles aqui, por que eles estão em destaque, exalta mais a pessoa que tem o dom. E assim, profecia, o que significa profecia na Bíblia? Porque hoje a gente vê tantos profetas, será que são profetas mesmo? Essas profecias que essas pessoas fazem no meio da reunião, no meio do culto, no meio do nosso meio, na nossa comunidade, tem a mesma autoridade que a profecia dita pelos profetas do Antigo Testamento? Como é que a gente pode discernir sobre isso? Porque há essa dúvida. Vem cá, a Bíblia está dizendo que é dom de profecia e o povo está dentro da igreja profetizando. É a mesma autoridade? Como é que a gente pode discernir isso? Sobre a supervalorização do dom, eu acho que o problema não começa no dom. O problema está nas raízes. Porque as pessoas estão indo para a igreja. Então, as pessoas não estão indo para a igreja em busca de Deus. Elas estão indo na igreja em busca de algo que Deus possa lhe dar. Então, quando eu vejo um profeta que vai me entregar algo, que vai me proporcionar algo, eu quero correr atrás disso. Ou o dom que vai trazer uma valorização com que a glória já não seja mais de Deus e seja minha. E esse é o grande desafio do ser humano e esse é o grande desafio da vida cristã, é lutar contra o nosso ego. Nosso ego quer glória. Não adianta. Não tem ninguém que possa dizer, eu não quero glória. Qualquer ego quer glória. Então, essa é a maior batalha do ser humano. Então, é tendencioso o nosso ter um dom e querer glória em cima disso. Então, nós temos que neutralizar o nosso ego para que o nome do Senhor venha a aparecer. Então, o problema surge de que as pessoas querem aparecer mais do que Deus. A glória não quer ser, não é do Senhor, a glória é do homem. Então, as pessoas querem o que vai gerar destaque. O que vai gerar destaque? Vai me gerar destaque? As luzes da ribalta, a linguagem que o mestre Márcio Silas usou aqui, vai estar sobre mim? Então, eu quero esse dom. Eu quero esse dom. Eu quero fazer, por exemplo, a gente fala hoje, às vezes eu vejo nas redes sociais um jovem colocando, eu creio que eu tenho chamada. Puxa, mas eu não posso ter chamada do rapaz que é um diácono, que não está sendo visto, porque a chamada está muito ligada ao ser visto. Então, tudo ao nosso redor está ligado ao aparecer, ao ser contemplado. Então, como o Márcio terminou o último bloco, para encerrar aqui, já passo para vocês, é acerca do dom de línguas estranhas. É o dom que é para o indivíduo, não é coletivo. Quem fala em línguas estranhas diz a Bíblia, edifica a si mesmo. Eu não posso te edificar falando em línguas estranhas, mas eu não quero outros dons que possam também te edificar, porque é a questão que eu quero para mim, eu não quero para você. E quando eu quero para mim, eu quero para o meu nome aparecer. Interessante que esse problema é antigo, né? Começou lá no Éden, com a serpente lá, o veneno da serpente, querendo que as pessoas, ensinando as pessoas a querem ser igual a Deus. Isso é um problema antigo, então a gente tem que vigiar mesmo, porque é a glória de Deus. Quando a palavra de Deus vai falar ali sobre o Herodes, que não deu glória a Deus, na verdade não é porque ele não pronunciou, é porque o povo, idolatrando ele, aceitou aquela glória. E isso começa até, de repente, na manifestação de dons. Eu tenho um amigo que eu fui acompanhar ele numa pregação, ele pregava, e pessoas eram curadas, teve, aí falou sobre o futuro da pessoa, profecia sobre a vida das pessoas, expulsando demônio, aí eu ouvi uma menina dizendo, esse cara é um Deus. Uma nova convertida, acho que a primeira vez que entrou ali na igreja, falou, esse cara é um Deus. Aí eu falei, fulano, olha aí, a menina está achando que tu é um Deus, vai lá, faz que nem Paulo, rasga a tua camisa, se humilha, mostra que você é um ser humano pecador, salvo pela graça de Deus. Aí, não, não, eu acho que não estou com vergonha, não sei, não vou fazer isso não. Eu falei, então pronto. O cara foi usado ali de forma extraordinária, só que deixou aquilo ali entrar. Isso é um perigo, mata o ser humano. Eu só queria fazer um acréscimo, uma questão da supervalorização do dom, com a questão do misticismo. As pessoas valorizam muito quem fala em línguas, quem profetiza, até mesmo quem tem os dons de curar, devido a essa questão do misticismo ser muito forte no Brasil. E quando Paulo escreve, os senhores sabem disso, aos corintios, era justamente porque as pessoas faziam essa associação com a religião pagã que eles haviam deixado e com as manifestações de poder que ocorriam no meio do seio cristão. Então, as pessoas, imediatamente, ao verem alguém falando em línguas estranhas, profetizando, elas, sem se dar conta, muitas das vezes, acabam fazendo uma associação, por exemplo, a religiões afro-brasileiras, onde o camarada ali entra em transe e você sabe que toda aquela manifestação corporal e a forma como se fala muda porque ele está em transe, ele está recebendo ali uma entidade nele. E muitos cristãos acham que aquele que está falando em língua, aquele que está profetizando, ele está possuído. E até mesmo aqueles que estão profetizando, aqueles que estão falando em línguas, às vezes eles se comportam, desculpa, às vezes eles se comportam como se de fato estivessem possuídos, como se de fato aquele dom ali fosse uma manifestação de poder direta e que não passasse pela sua intelecção. Quando, na verdade, dom de línguas, quando, na verdade, o dom de profecia, ele passa pelo nosso cognitivo. A pessoa não recebe uma mensagem de Deus e verbaliza exatamente com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com o gesto de Deus. E hoje, se você vai num movimento pentecostal, e eu sou pentecostal, falo do que conheço, a gente vê muitas pessoas que, para profetizar, primeiro é uma rajada de mistério, de língua estranha, como se aquilo validasse que ela está recebendo de Deus. Tudo bem, cada um tem um jeito de profetizar, mas o problema é quando isso vira padrão. Como foi falado aqui, não lembro por quem, o eis que eu te digo. E aí vai, como se Deus tivesse uma frase inicial. Se ele estivesse falando em primeira pessoa ali também. Isso aí. E aí a gente acaba, muitas das vezes, sendo ridicularizado, porque se você perceber, toda pessoa, a pessoa, quando vai profetizar, a pessoa, quando vai profetizar, ela começa a falar com linguagem arcaica, como se estivesse lendo a Bíblia, né? Voz ou linguagem. Portanto, a pessoa nem sabe falar, muitas das vezes, com uma linguagem daquela. Mas ela vai profetizar, ela é um canal de Deus, então ela precisa adequar a palavra, a voz, ao discurso, para que, através daquilo, ela possa ser considerada profeta. E será que a vaidade também passa por aí? Não, com certeza. Passa pelo coração do cara, eu quero se achar mais espiritual. Em alguns aspectos, a vaidade. Em outros aspectos, a ignorância. Porque um ser vaidoso pode influenciar um ignorante. Às vezes o ignorante simplesmente vai tomar por base aquele ali que está fazendo por vaidade e vai seguir porque acha que aquele é o padrão correto, que Deus não tem uma forma que é multiforme de usar as pessoas. É que nem acontece, o rapaz foi na igreja, está todo mundo rodando lá, aí ele... Roda também. Ele iniciando a caminhada, ele falou, pô, se é assim, então vamos embora. O cara começou a rodar, aí ficou tonto. Nem caiu. Aí já era. Aí veio, mas espera aí, como é que pode? Então, às vezes, isso aí que o Otávio está falando é interessante, porque às vezes ele vê a massa fazendo, ele acha que aquela ali é a referência para ele, ele acaba imitando, aí não vai pela sinceridade, pela espontaneidade. Ele vai pela... Como é que é aquele ditado? A Maria vai com as outras. Eu penso que essa contribuição é um fator preponderante do caso do misticismo cultural, né? As diversas atribuições didáticas e dinâmicas das diversas religiões que compõem o nosso cenário. E hoje a gente tem muita dificuldade de lidar com pessoas que não tenham ou que não carreguem consigo, mesmo que seja de forma subjetiva, as variedades, né? Mas penso também que existe um outro lado, que é a vaidade daquele que lá está. Então, são duas questões que se completam, né? Estrelaça, é verdade. Eu gosto do movimento pentecostal por uma questão bem simples, porque ele trouxe para nossas periferias e para as nossas realidades mais marginalizadas o acesso. Então, o movimento pentecostal surge com essa proposta, já que as igrejas históricas, ditas históricas, elas tinham certas dificuldades. E essa valorização daquele que estava marginalizado, a acessibilidade a esses, trouxe para eles alguns fatores e os colocaram em situações de destaques que outrora não tinham. E isso é bom demais. Só que junto a isso, acoplado a isso, vem também os aprendizados. E, em específico, essa valorização que a gente vê muito da questão dos dons e, em específico, os estéticos. Eu gosto de denominá-los assim porque são aqueles mais vistos, os que conseguem mais incorporar no indivíduo, né? Quando eu falo de incorporar, não estou falando de alucinação. Esse estético, esse é x, o x, o x. Isso, isso, o êxtase, o percebido, o tangível, o palpável, né? O que dá para tocar. E aí você percebe pessoas que já estão com a sua natureza, com o seu saber ligados a estes paralelos, né? Que foi bem dito aqui pelo pastor Otávio. E elas aderem com mais facilidade. E por aderirem com mais facilidade, o indivíduo que está promovendo se sente na necessidade de incorporar mais ainda aquilo. Ou promover de forma muito mais intensa aquela questão, porque é mais aceita. Então, se torna um tipo de pragmatismo também, né? É mais aceita. Quando eu faço assim, dá. Quando acontece assim, aí vai criando uma cadeia de ensino didático subjetivo. E as pessoas vão aderindo. É aquilo que ele falou. Eis que eu te digo. Bom, aí você pega o indivíduo que vai profetizar. Eis que eu te digo. Por quê? Porque viu alguém falar, eis que eu te digo. E o indivíduo que falou, eis que eu te digo, percebeu que aquela maneira de dizer era mais bem aceita. Então, ele vai criando dinâmicas, dinâmicas em cima daquilo, percebendo. O povo vai aderindo. E quem vai seguindo, vai seguindo de acordo com aquilo que foi dito lá em cima, né? Então, acho que as duas questões se completam. A realidade do povo nosso e a proposta de quem está lá. Porque são estéticos, são percebidos, são fáceis, são dons que vão ser materializados, digamos assim. E que vai gerar uma impressão muito maior. Bom, eu gosto muito de um filme que, de repente, os senhores já viram. E eu acho que isso fica muito bem explícito, que é Fé Demais Não Cheira Bem. Ou Fé Demais Cheira Mal. É um filme que deixa essa questão. Depois, se não assistiram, assistam. Os telespectadores que estão vendo, se puderem ter acesso, eu acho que tem no YouTube. Assistam. Deixa isso muito claro e como isso prende o povo e como o povo gosta disso e como o povo reverbera isso. Márcio? A minha contribuição vai ser muito rápida, já pegando o gancho deles. É importante a gente destacar, o Alves destacou com muita propriedade. A gente tem uma certa perseguição por causa dessa hipervalorização dos dons. A gente tem uma perseguição ao movimento pentecostal, que, ao meu ver, eu sou pentecostal porque percebo que ele valoriza três pilares que são importantes, que fez os nossos irmãos reformados históricos reverem, reescreverem a sua própria fé. Primeiro, a fé missional, o DNA pentecostal é um DNA missional. Todo pentecostal crê na capacitação do espírito para fazer missões. E, com isso, acaba alcançando aqueles âmbitos marginalizados e periféricos na sociedade. Segundo, a gente tem a valorização do laicato. Esse é o problema histórico. Você vai ver igrejas históricas que demoram muito a crescer porque você não tem essa valorização do laicato, aquele cara que é leigo e que ele tem o seu lugar a ocupar dentro do cerne evangélico, que ele precisa de um ensino. O que a gente fala é que é o discipulado. Então, dentro do laicato, aqui eu pego o gancho para dizer qual é o problema hoje da hipervalorização dos dons. O problema é que a gente volta ao passado e a gente tinha o culto à personalidade, porque isso é fato preponderante na Grécia. E a gente sabe que, a gente está falando aqui de teologia, a teologia começa no âmbito judaico, mas é refinada no âmbito grego. A gente sabe disso. Termos que a gente utiliza são refinados a partir da lógica grega. Então, na Grécia, você tinha o culto à personalidade. Para isso, você tem aquela gama de semideuses, você tem Perseu, você tem, enfim, os semideuses da Grécia, que eu não vou citá-los. Hoje isso acontece. Esse culto à personalidade, e é importante frisar aqui para o telespectador que está vendo, que o indivíduo que fala línguas, ele não é superior a um crente de primeiro patamar, enquanto o que não fala é o crente de segunda categoria. Não, a gente não pode cair nesse labirinto obscuro de pensar que quem profetiza, quem tem certos dons de curar, porque quando a gente faz isso, primeiro, a gente está esquecendo que os dons são distribuídos soberanamente por Deus. Sua origem é a graça, e quem atua é o Espírito Santo, e Paulo diz que isso é para a glória de Deus. Porque hoje a gente está acontecendo, desculpa que é brincadeira para descontrair, é triste e lamentável quando a gente vê cartazes, onde está lá o cara que ressuscitou não sei quantos mortos, o cara que levanta defunto, ou que numa cruzada dele, não sei quantos paralíticos não levantaram. Eu participei de uma cruzada em Toledo, no Paraná, e quem sabe paranaenses estão nos assistindo, um abraço aos meus companheiros paranaenses, que o pastor abismado levou um desses santos curandeiros e não curou nenhuma dor de cabeça de ninguém. Todo mundo ficou frustrado. Por quê? Porque os dons evidenciam a glória de Deus. E esse é o problema que a gente está tendo, essa hipervalorização. Ela se esquece que o que são os dons? São apenas ferramentas para o serviço e para a contribuição da igreja. E a verdadeira espiritualidade, ela é discreta, né? A gente não precisa ficar manifestando o que eu tenho, eu sou. Porque às vezes o cara faz a divulgação dele, olha, eu sou profeta, sou pregador internacional, não sei o que, tal, tal, fiz doutorado, criou um currículo, curo, e faço... Mas aí tu já vê a espiritualidade seca, vazia, fraca. É, bobo é quem cai numa... Guardaivos de serem vistos pelos homens. Cai num engano desse, né? Então, esse é o segundo bloco, falando sobre tons espirituais, sobre a hipervalorização. Na verdade, temos que ser simples, a verdadeira espiritualidade é discreta. Se você tem dons, Deus te deu, não diga pra ninguém, deixa que através dos frutos as pessoas vão vendo, e você, faça como o pastor Marcio Cílias disse, leve pra Deus a glória, entregue a Deus a glória, porque eu dou um presente que Deus te deu pra edificar a igreja. Vamos pra um breve intervalo, antenados ao geral, volta já, já. Estamos de volta aqui pro terceiro bloco do Antenados ao geral, falando sobre dons espirituais. É muito importante a sua participação. Lembrando que todos os dias, quando eu venho pra cá, pro estúdio, eu sempre oro pela sua vida, pedindo que Deus derrame graça sobre você, sobre a sua casa. Esse programa não é apenas pra incentivar você a estudar a palavra, mas é também um programa que nós oramos por você, pedindo a Deus que preserve a sua fé, que Deus acrescente fé no seu coração, pra que aonde você estiver, onde você pisar a planta dos seus pés, você possa ser um anunciador da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. A Bíblia vai dizer que em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E aqueles que retrocedem, Deus não se agrada dele. Então, nós estamos aqui pra que você possa perseverar na fé e não desistir em nome de Jesus. Tem mais uma pergunta aqui, mas o pastor Marcio Silas queria, acabou que a gente teve que ir pro intervalo, mas dá uma colocação final aí, Marcio. É uma colocação rápida. É que é importante aqui destacar, de tudo que nós já desenrolamos até aqui, desdobramos do tema, é importante destacar, você telespectador que está nos ouvintes, que dons espirituais não são aferidor de verdadeira espiritualidade. O Pablo encerrou muito bem o bloco, e aqui eu quero dizer isso pra você. Cuidado! Dom espiritual não é aferidor de espiritualidade sadia. A igreja de Corinto tinha os nove dons em evidência, isso dito pela boca de Paulo, mas Paulo disse que não podia escrever pra eles como espirituais, mas como acarnais. Isso é pesado, Pablo. A gente lê isso, Paulo diz, eu não posso tratar vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos, apesar de terem dons. Então, eu queria deixar essa palavra aqui pra você vir pra próxima pergunta nesse bloco. E ele fala sobre o amor ali também, né? A valorização do amor, que é muito maior do que qualquer outro tipo de dom, que é o amor ágape, o amor éroa, esse amor que é dividido entre o amor perseverante, o amor paciente, o amor constante, um amor longânimo. Então, o amor é o principal dos dois. Vamos lá. Então, como posso identificá-los na minha igreja? Como é que a gente pode identificar os dons dentro de uma igreja? Porque, às vezes, a pessoa deve imaginar que só o pregador tem o dom, só o ministro de louvor tem o dom, só o profeta tem o dom, mas está pra além disso. A pessoa que está ali também na porta servindo é um dom. Ou então alguém passou mal, chegou um irmão que não tem cargo nenhum na igreja e foi lá socorrer também é um dom. Como é que a gente pode discernir os dons distribuídos na igreja? Porque, já que falamos aqui que o dom é distribuído no corpo para a própria edificação do corpo, dom não é cargo, que a gente, às vezes, acaba confundindo. Dom, às vezes, a pessoa acha que o cargo é dom, e, na verdade, não é. Como é que a gente pode distribuir? Todo mundo da igreja tem dom? Todos os membros de uma comunidade têm dons? Ou não? Ou só são alguns? Como é que a gente pode entender isso dentro de uma comunidade? Começar aqui pelo Otávio. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve atentar para o que Paulo escreveu. Eu esqueci agora a referência bíblica, mas quando ele diz não extingais o Espírito. A manifestação dos dons é dada pelo Espírito Santo a cada um para o que for útil. É isso que a Bíblia está nos dizendo para a edificação mútua. Então, em primeiro lugar, tem muitas igrejas hoje que abafam o agir do Espírito. Nessas igrejas, se você procurar identificar os dons, você nunca vai conseguir percebê-los, porque eles não estão mais em operação, porque há um abafamento, há talvez até um medo de que Deus se pronuncie ali contra uma liderança ou alguma coisa do tipo através da palavra, que é o aferidor de medida. O que é o aferidor de medida da igreja não é o bispo, o pastor, o apóstolo, é a palavra de Deus. E eu acho que os dons, eles podem ser percebidos dentro da igreja de acordo com as evidências que vão aparecendo à medida que eles vão sendo usados pelas pessoas. O dom não é algo que se oculta ou ele pode ser ocultado, mas uma vez manifestado, ele vai deixar evidências de que aquilo ocorreu independente se a pessoa possui um cargo na igreja ou não. Então, Deus pode usar uma irmãzinha que senta lá atrás e ela vai ministrar uma oração sobre alguém, essa pessoa vai ser curada, ela vai ser usada por Deus em profecia e, acima de tudo, ter o discernimento de Espíritos para provar os Espíritos, ver se eles procedem de Deus ou não, porque a verdade hoje é que, já foi falado isso aqui, as pessoas estão confundindo o dom com o cargo e acham que só o pastor, o presbítero, o diácono da igreja é que tem dom, ou que tem ministério. Hoje, muita gente vai para o Facebook para falar assim, ah, meu ministério, porque o camarada tem uma agenda e ele acha que o ministério é a demanda de agenda que ele atende. Não, ministério é serviço e eu só posso servir a igreja em primeiro lugar ou com meus dons espirituais, que o Espírito me concede por graça, ou com os meus talentos naturais, minhas aptidões naturais, como foi o caso de Dorcas. Dorcas, a Bíblia não mostra ela profetizando, pelo menos eu não me lembro, se alguns dos senhores sabem, fale, profetizando, curando ou com uma fé espetacular, sobrenatural, mas Dorcas costurava para as irmãs da igreja. Então, assim, um conselho que eu te dou baseado no conselho de Paulo, busque, a igreja deve buscar os dons para que a igreja funcione, mas vamos começar a perceber também, não só os dons espirituais, mas as aptidões naturais e valorizar dentro da igreja. O Tava falou sobre ministério, que tem pessoas mesmo que dizem que é meu ministério, mas ministério é de Deus. Não, esse dom é presente, se é presente é dele, então tem que atribuir a dele a glória. Valorizar as pessoas que não têm a língua estranha, que não têm a profecia, mas que têm uma aptidão natural que é necessária à igreja. Entendeu? O irmão que sabe fazer uma obra, que é um pedreiro, ele não é pedreiro só para a igreja, ele é pedreiro para aquela irmãzinha ali que precisa de uma ajuda na casa dela. É o que Dorcas fazia, ela não fazia para a igreja templo, ela fazia para a igreja ser humano, para os irmãos. Então, eu acho que mais do que só perceber quais são os dons espirituais, tem uma série de talentos, de aptidões naturais, natas ou inatas, que podem ser usados na igreja. Tem gente que é advogado, bota esse camarada para ajudar uma irmãzinha que não pode pagar um advogado, está com problema. Podemos buscar esses dons, né? A igreja deve buscar, né, Bruno? Sim, não, eu como pastor de igreja já há quatro anos, eu pude observar os membros da igreja e uma coisa que eu tenho muito ensinado é fazer essa distinção. O dom não significa que eu vou aparecer, não é porque eu sou profeta que eu vou aparecer ou causar qualquer tipo de medo. A questão é, tem uma irmã lá da igreja que eu vejo que ela tem o dom da fé, e esse dom cativa todos os outros irmãos. Eu não estou falando de ter a fé salvífica, todo mundo deve ter, quem crê em Jesus. Eu estou falando do dom da fé. Dom da fé é diferente. Ela tem o dom da fé, o filho dela estava à beira da morte, estava com câncer, e ela diz, eu creio que Deus pode curar e eu creio que Deus não pode curar. E essa fé contagiou a igreja, porque ela não se sentiu abalada, não externou todo o temor que ela tinha por dentro, mas ela expôs toda a fé. E isso ela não teve oportunidade no microfone para falar. E tem outras pessoas que têm uma palavra de sabedoria espetacular para abençoar outros irmãos e não pegam o microfone. O problema é que a gente está achando que o dom só é externado com o microfone na mão. Não é. Membro de igreja, meu amigo, meu irmão, o seu dom é para ser exercido e todos têm que ter dom, além de dons normais. Os dons espirituais é para buscar para a edificação da igreja. Você pode edificar alguém sem um pastor saber. Você pode edificar alguém sem ninguém saber. Ninguém te viu, ninguém te fotografou, ninguém tirou selfie, ninguém tirou foto, não botou no Facebook, não botou no Instagram, mas alguém foi edificado, alguém foi abençoado. Eu, como pastor de igreja, meu irmão, eu vejo diversas pessoas com dom. Não são vistos, não são vistos. Eu acho que quem tem que pegar o microfone é quem vai ministrar a palavra do senhor, o pastor da igreja. A gente está tendo muita oportunidade, muito espaço. Eu sei que no nosso meio pentecostal se cria um espaço para quem teve revelação, para quem é um profeta. Sim, mas tem coisas que você pode falar para o indivíduo, abençoar o indivíduo. E eu, como pastor de igreja, tenho visto muitas pessoas com dom e alimentado a ideia. Vocês não precisam ser vistos. Cristo tem que ser visto. Vocês não precisam aparecer. Cristo tem que aparecer. Para que Deus te deu o dom? Para edificar alguém. Para isso. É interessante que esse dom é a edificação da igreja. Qual o propósito dessa edificação? É fazer com que a igreja teme mais a Deus, reflita mais a glória de Deus, persevere em santidade. Esse é o propósito do dom, né? Cumprir com o propósito de Deus de fazer da noiva do Cordeiro uma noiva mais preparada, mais santa, mais perseverante, mais parecida com Cristo, uma espécie de mini Cristo na Terra. Esse é o propósito do dom, né? Para fazer com que a igreja cresça em Deus. Concluir aqui, para não ser longo, dentro dessa palavra, o Alves e o Márcio não falaram nesse bloco. O Márcio já falou, o Alves não falou. Eu vou para um break. Já está no break? Pode concluir. Só para encerrar isso, eu acho que todo pastor, ele tem que administrar bem. Ele, como administrador de igreja, ele não administra apenas dinheiro. Ele tem que aprender a administrar pessoas e os dons que são exercidos dentro da igreja. Ele tem que administrar bem. aquele irmão é ousado para cura. Não pode haver uma supervalorização naquele irmão. Não pode haver uma supervalorização naquele irmão. Ah, tem um irmão aqui, alguém está enfermo. Ah, chamo fulano. Não, não pode haver essa supervalorização a uma pessoa que tem um dom. Porque aí a gente está subjugando Deus a ideia de que quando o irmão ora, a cura acontece. O dom não significa que Deus estará subjugado àquela pessoa. Por exemplo, eu oro e alguém foi curado, que nem profecia. Eu tenho a... Você já deu mais um debate aí. Eu tenho uma profecia, ou eu tenho uma revelação, eu oro por alguém, Deus não está subjugado. Aí eu boto um cartaz, aí tem um cartaz lá na igreja do pastor Bruno, venha, porque toda quarta-feira tem milagre. Venha, porque toda quarta-feira tem revelação. Então, eu estou subjugando a Deus. E quando Deus não entrega, eu arrumo um jeito de fazer cura, eu arrumo um jeito de fazer milagre. Porque o povo está acreditando que tem que acontecer. Então, o pastor tem que administrar tudo isso para que ninguém apareça. Tanto o pastor, do pastor ao menor. Ninguém tem que aparecer. Ninguém tem que aparecer. Ninguém tem que ser conhecido como profeta. Ninguém tem que ser conhecido como grande pregador. Todo mundo tem que ser conhecido como servos de Jesus Cristo de Nandareca e estão a serviço dele. Muito bem. Vamos, então, para um break. Tem mais um bloco aí para a gente finalizar com chave de ouro. Não sai daí que o Antenados volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na geral falando sobre dons espirituais. Vamos lá, então, fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito. Márcio, tu ia concluir. A gente, no intervalo, estava falando sobre como evidenciar os dons dentro da comunidade. Como é que a gente faz para evidenciar esses dons? É, é essa justamente a resposta que eu quero dar de maneira bem simples. A gente tem, no Novo Testamento, uma pergunta que as pessoas fazem sobre avivamento. E a resposta é justamente sobre o dom. Paulo, lá em Timóteo, ele vai usar uma palavrinha que é anazopireu, quando ele diz desperta o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mãos. Justamente com base nisso aí, como é que a gente percebe nitidamente que um dom está em evidência em uma igreja? quando essa igreja vive de maneira avivada. Agora, claro, a gente tem que aqui limar o conceito de avivamento, limar esse conceito de que avivamento é aquela coisa mirabolante. O que é avivamento? O retorno da igreja, a centralidade bíblica para serviço da comunidade de fé. E isso vai ter um impacto social. Como que eu vejo que os dons estão em evidência na igreja? Anazopireu. O fogo está inflamando o coração dos cristãos para que eles tenham o ardor de servir os seus irmãos domésticos na fé e a sociedade. Essa é a resposta. E os dons espirituais, eles podem beneficiar não apenas o corpo, mas aqueles também que estão de lá de fora. Como é que a gente pode interpretar mais sobre o significado dos dons, o objetivo dos dons na obra? Tanto de evangelização como na obra da consolidação da própria igreja. Deixa eu aqui responder rapidinho, ó, Spurgeon. Spurgeon um dia está pregando o tabernáculo de Londres e um sujeito que não gostava de pregação de evangélicos vai lá. No final, ele procura Spurgeon dizendo que ele havia contado a vida dele inteira enquanto ele estava pregando. Evidência do dom e acaba com a conversão do perdido, do pecador. E sempre quando a gente manifesta os dons, será que a gente sabe? Porque uma vez você vê Jesus falando tive fome, me deres comer, tive sede, me deres beber. E quando? Tipo, eles ficaram espantados quando? Será que a gente sempre sabe quando nós somos usados? tem quatro minutinhos, vou começar aqui e fazer um resumo rapidinho. Vamos lá, Bruno. Bom, tratando-se igreja como comunidade, é óbvio que a natureza dos dons está sujeita à colaboração com o todo. Eu acho que a personificação perfeita disso é John Wesley, século XVIII. Você vai perceber que o Clube Santo nasce a partir de uma carência social adquirida por conta do problema de revolução industrial. aí você vai ver ali que nascem alguns indivíduos com a capacidade de projetar aquilo que era carência na sociedade e de formativa. Piedade, isso a partir da leitura bíblica, da comunhão, de jejum, e tudo isso reverberava em ações e que estão intrinsecamente ligadas também aos dons, às capacitações. isso ficava percebido. E não era só simplesmente a comunidade de fé, até porque John Wesley teve sérios problemas com a igreja anglicana, a qual ele morreu, ele morreu anglicano, ele não morreu, o metodismo vai se sistematizar na América como instituição, era só um movimento em que inclusive o mesmo não achava que deveria ir para a América porque era de uma carência da Inglaterra. Então surge exatamente por causa de um problema sociocultural. e John Wesley deixa isso bem explícito, então eu penso que não existe uma forma melhor de externar os dons a não ser sendo para a sociedade no todo, não monopolizando a questão institucional, institucional, cristã institucional ao todo. Para utilizar os dons para... Deve ser influente ao todo. O mundo é nossa paróquia, como diz o próprio... O mundo é nossa paróquia. É, porque se não for para impactar a sociedade, impactar pessoas para um bem maior, é melhor não ter o dom. É melhor não ter, é melhor não pedir e falar assim, eu não quero. Se for só para a marketing. Eu não quero. Se for para o seu marketing, não quero. Mas se o dom é para edificar outras pessoas, para transformar outras vidas, eu quero ser ousado por Deus. Quero ser usado com muito poder, com muita graça, para que outros sejam alcançados. Mas para falar que tenho, não quero. Para falar que há, não quero. É desnecessário. É desnecessário e antibíblico querer para esse motivo e para essa razão. Tem um minutinho. É, a pergunta foi se a pessoa, uma vez utilizando o dom, se ela sabe que está fazendo uso... Agora vamos usar meu dom. Ou é uma coisa assim, inconsciente. O dom não está sob o controle do homem. O dom está sob o controle de Deus para aquilo que for útil. Eu volto a usar essa palavra de Paulo. Agora, a pessoa, uma vez sendo usada por Deus, ela sabe o que ela está fazendo, qual foi o reflexo daquilo porque não é uma questão de transe, como eu volto a falar. O dom passa pela intelecção. O único personagem na Bíblia que eu me recordo agora que disse estar em transe foi Balaão. Ele diz, fala agora Balaão, fala de olhos abertos, homem que está em transe ou em êxtase, pois viu coisas absurdas. agora, do contrário, existem alguns pedaços na Bíblia que você vê que palavras foram ditas inspiradamente sem saber do que se falava. O caso de Caifás, quando fala, importa que um homem morra por todos, ele não sabia do que estava falando. Agora, dom sendo exercido, há consciência de que ele está sendo exercido, sim. Maravilha, então, pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, foi uma bênção o programa de hoje, tenho certeza que você que está nos assistindo foi muitíssimo também edificado por esse tema sobre dons espirituais. Obrigado, Brasil, obrigado você, um beijo grande e até a próxima. Aleluia! 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 Aleluia!